Música 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 Beleza, vambora Tá me ouvindo ai? Agora eu tô ouvindo Pô, marquei no H, você marcou aqui no Centozo Oxi Ô, eu não vi não, caramba Ô cara aqui lá, lá vem um cara É onde? Aqui ó Vamo, vamo, vamo Caiu Caiu Vai vir um outro pra tentar salvar Vai Ó o daquilo, ó, atrás da cerca Atrás da cerca? Sim, na, na, 355 Aí, aí, lá, 355 Calma, calma aí, calma aí, pô Ah, já vi Calma aí, pô Capa Ainda faze pra me respeitar, mano Não, os cara, não É a lua game É a lua game, então tá bom Vou acabar com ele agora, aí a gente tá mandando a terra quieta Eu não me respeito O cara vai passar por ali, se não me engano Olha, não Pra ele vir pra, pra ele vir pra, pra ele vir pra que você mure o burro Acho que ele vai, ele vai pegar lá por cima, lá e sair Então, você olha daí que eu olho daqui, pô Aquilo aqui, ó Aquilo aqui, ó, aqui, ó Foi, foi pro celeiro, direção pro celeiro Ah, lá, lá Amassa, 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 amassa Isso, mano Boa, mano Melhor dupla do Brasil, mano Melhor... Ih, desconectou aqui Eu, eu esperei você pra atirar, viu Ah, que isso, mano Fica... Ah, lá, lá, lá O outro lá atrás Ó, tomou um capão de 200 Tomou um capão de 200 Ah, mano Aqui tava maneiro, hein Não, mas vai fechar no instante O cara tomou um capão de 200 ali, ó Ficou, ficou vendo estrela Do agente Eu nem sei, pô Qual é lá, mano Paraíba Game? É... É... Ban Games, cara aí Mas vou mudar o nome Tô, mano Bota um nome mais... Punk, mano Eu vou colocar Sete... Sete pecado Games Ó o carinha lá, mano Matei, Lua Pô, depois que eu gasto dois gelos Aí você mata... Ah, mano, tá de brincadeira Gastei dois gelos, ator Brincadeira Não fica amassa, não, Lua? Sete pecado Games? Não, não Muito grande Sete pecado Bota uma varada mais curta Como? Tem um... Geladinho Game Picolé Aqui, ó Na... 105 aqui Eles... Estão treinando lá Tá ligado? Ah, sim, sim, sim Beleza, beleza Tô voltando Tô voltando Se... Não sei não, hein, cara Tô sem gelo Gastei tudo Eu tenho um aqui ainda Calma aí, pô Me espera aí, você tá com gelo, cara Tem que me... Ah, o cara lá, 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 lá Ah, depois ele morre lá, mano Que eu tô atrás da safe aqui Uh, só tem uma, mano Ah, não, mano É agora Essa vai pro canal Essa aqui vai pro canal no YouTube, mano Claro Tem que ir Tá cheio de mina aí, viu Aonde? Eita Tem um pangaré ali, ó Pô, mano Pô, mano Deixa... Deixa eu, cara Deixa eu, mano Pô Porra Tô aqui Porra Tô aqui me matando aqui De dando tiro pra caralho Que você... Porra Você é doido, mano